Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês, nesse estilo meio vlog, a minha rotina com o meu cabelo, o que eu faço com ele, o que eu ando fazendo, o que eu ando aprontando. Vocês têm muita curiosidade de saber os produtos que eu tô usando e principalmente sobre a cor dele. No momento ele tá desbotado, porque eu fiz progressiva semana passada, eu vou deixar o Instagram do salão que eu fiz, é lá no Morro Doce pra quem quiser, hoje é uma sexta-feira à noite, e aí eu decidi cuidar do meu cabelo e tal, e é isso aí. Hoje eu fui no dentista também, fiz a manutenção, por isso que a minha cor da parede tá diferente, coloquei rosinha dessa vez, e, bom, é isso, vamos que vamos, né? Minha unha tá só o pó, minha unha tá muito feia, mas eu vou fazer só domingo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço um cronograma capilar, eu vou mostrar o aplicativo que eu uso pra vocês, é meu cronograma capilar, ele tem pra iPhone. Se eu não me engano, ele tem pra Android também, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu mexo. Quando você entra no aplicativo, tem a opção de você responder um quiz, aí eu vou lá, respondo o quiz, aí tem umas perguntas aqui que você vai fazer um teste com o seu cabelo, aí, por exemplo, escolher qualquer uma só pra... Só pra... Entendeu? Ó, você vai falando tudo do seu cabelo. Aí tá, você procede, tá? As químicas que você tem no seu cabelo. Tá, ó, faz o teste lá, apertando o cabelo. Faz tudo, ó, quando tem pra você usar chapinha, tudo mais. Tô fazendo aleatório, gente, porque esse não é o meu, tá? Aí, ó, aqui é quando você vai começar a fazer, você pode escolher, se você quiser começar no mesmo dia, você muda a data aqui e começa no mesmo dia, tá? E como mudar. Aí, ó, lembrete é pra... Porque ele te manda a notificação falando o que você tem que fazer no dia e tal. Aí, você confirma. E aí, ele começa, ó, gente. Ele te dá tudo o que você tem que fazer. Então, ó, na primeira semana... Deixa eu focar. Então, na primeira semana, hidratação, hidratação... Ó, de dois em dois dias, tá vendo? Hidratação, hidratação, nutrição. Segunda semana, hidratação, nutrição, hidratação. Hidratação, nutrição... Na quarta semana, hidratação, nutrição, reconstrução. Isso varia de acordo com o teste que você vai fazer, tá? Mas o aplicativo é esse. Você pode ir refazendo os testes. Opa! Ai, gente, olha o meu irmão. Caralho. Mas, então, gente. Esse cronograma... Esse cronograma, ele dura mais ou menos um mês. Na verdade, ele dura um mês, certinho. Aí, depois que você fizer, eu... Depois que eu fiz, eu fiz outro teste, fiz outro e tal. E, assim, eu vou indo. Já tem três meses que eu tô fazendo. E eu tô gostando bastante. Sem maldade. Muito bom. Gente, ignora esse quadro da galinha pintadinha, tá? É porque é um mural de colocar fotos. Só que o meu irmão tirou as fotos, que tava caindo. Mas, então. Agora, vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso. Tá? Gente, ignora a bagunça do quarto, tá? Porque, assim mesmo, vocês já conhecem, vocês são de casa, né? Vocês já conhecem, já, como é que é. Nossa, tô... Chega de serviço, não é? Como vocês sabem. Tô com a roupa de serviço, tô de calça jeans. De meia... Ai, não consegui te falar, rapaz. De meia... Vou desengravar. Então, vamos lá, gente. De shampoo. O que que eu uso no meu cabelo de shampoo? Tá? Do Boticário. Tônico do Crescimento. Eu comprei essas manteigas de hidratação da Lola Cosmético. Eu comprei elas em agosto. E, desde então, eu tô usando junto com o cronograma. Eu comprei exatamente pra isso. Eu não lembro onde que eu vi esse aplicativo do cronograma capilar, mas eu lembro que eu vi. Aí eu falei, ah, o quê? Eu vou fazer. Só que aí eu falei, tá, eu preciso de uma máscara de hidratação, reconstrução e nutrição. E eu não tinha, eu só tinha de hidratação e eu usava o óleo de coco. Era isso que eu fazia. Eu não uso mais o óleo de coco. Sei lá, gente. Eu acho muito bom, mas não tá mais na minha rotina. Tá? Bom, acho que eu vou usar mais quando for pra praia e tal, aí sim. Mas agora, assim, na minha rotina, eu nem lembro dele, pra falar a verdade. Se vocês quiserem, gente, comprar elas, eu comprei as minhas na perfumaria Melinda. E eu paguei R$50,00 em cada uma, tá? Eu vi na Sumire que tá R$50,00 também. Ou é R$45,00. É um negócio assim, ou é R$50,00 ou é R$45,00. Então, assim, gente. Vem... Deixa eu ver quantos... Quantos amelho vem aqui? Sei lá, gramas, né? Vem 350 gramas em cada potinho. A embalagem é de vidro. Então, tipo, o vidro é a melhor embalagem, né? Pra você guardar hidratação e tal. É a embalagem que conserva mais o produto. Que não mexe com pH e tudo mais. Mas eu, no vídeo de Se Arrumi Comigo, Às vezes eu tava mexendo a hidratação com uma colher de alumínio, né? E não pode. Realmente, gente. Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu esqueci na hora. Mas ainda bem que vocês me avisaram. Agora eu não faço mais, tá? E assim, gente. Minhas considerações sobre todas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma e o que eu achei, tá? Tipo assim, de mamão com laranja. Ela é a que eu não gosto tanto do cheiro. Porque eu não gosto muito de mamão. Mas, tipo, ela... Ó, ela. Ela é bem consistente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ela é bem consistente, ó. Ela é bem consistente. E, tipo, já tem quase três meses que eu tô usando. E ainda tá aqui, sabe? Tudo bem. Que a de reconstrução é a que menos tá no meu cronograma. Mas ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Todas deixam meu cabelo hidratado. Sério, todas. Mas tem a minha preferida que eu gosto mais. Só que, com certeza, assim... Quando acabar eu vou comprar outras. Ou então eu vou testar mais produtos da Lola Cosmetics. Sério, gente. Tô apaixonada. Ah, voltando. Pra quem quiser comprar... Eu comprei as minhas na perfumaria Melinda. Tem na Sumire também. Eu paguei 50 reais na minha. Tem no site da Flor Pink. Tem no site deles. Tenho certeza que eles têm site também. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que eles têm site. Ó. Não. Tá em meio. Gente, joga aí no Google Lola Cosmético. Que vocês vão achar. Tem a de hidratação. Que é a minha preferida. E é a que eu mais uso. Olha isso. Pode ver que ela é a que menos tem. Gente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Sério. E ela é muito cheirosa. Ela tem um cheirinho de banana. Nossa. Que é muito bom. É tipo... De banana, mas... Sei lá. Não é de bananinha, sabe? É um cheiro muito, muito bom. Tipo de tutti-frutti. Nossa. Mas lembra banana. Sei lá, gente. Ela é maravilhosa. E o cabelo fica muito soltinho. Muito hidratado com ela. Eu amo essa. Sério. Aí tem a de nutrição também. Ela tem basicamente os mesmos ingredientes e tal. É tudo natureba, tá? Mas deve ter os ingredientes no site. Se vocês quiserem ver e tudo mais. Essa aqui de nutrição, gente. Ela é de abacaxi. Gente. E a embalagem é uma graça. Fala sério. Depois, quando acabar, eu vou lavar. Vou dar um canudo. E vou usar pra tomar. Beber as coisas aqui. Gente. Ela é muito cheirosa. Sério. É um cheirinho de abacaxi tão bom. Pra esse moço de abacaxi. Mas, ó. Ela é a que... Ela é, ó. Ela é bem molinha. Tá vendo? Ai, não vai dar pra vocês verem. Mas ela é bem molinha, ó. Ela é bem molinha. Ela é a menos consistente do bonde aqui. Mas ela é top também. Eu super recomendo todas. Eu acho todas maravilhosas. Eu compraria todas de novo. Eu vou comprar todas de novo. Sabe? Porque, meu, são top. E valeu cada centavo. Tipo assim, eu não me arrependi. E se eu tivesse... Se elas não fossem boas, gente. Eu ia estar falando pra vocês. E outra. Vocês viram o resultado. Porque muitas de vocês perguntaram. Nossa, Andressa. O que você tá fazendo no seu cabelo? Tal. Que ele tá... Que ele tá... Brilhoso. Tudo mais. Parece até que ele cresceu. É isso que eu tô fazendo, gente. Agora. Em relação à cor, né. Que vocês me perguntaram pra caramba. Isso aqui é o que eu uso no meu cabelo. Isso aqui. Uma caixinha dessa. Dá pro meu cabelo. O que que é isso? Tonalizante. Esse aqui é o tonalizante da Amandie. Ele é na cor 110, preto azulado. E assim, gente. É o melhor tonalizante da vida. Ele custa 23 reais. E ele dura muito. Ele dura que nem uma tinta no meu cabelo. Tipo, ele dura um mês. Sabe? Tipo, um mês, assim. Pra cor ficar perfeita. Mas aí ainda fica mais um tempinho. Eu passo todo mês no meu cabelo, tá? Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar o aplicando. Mas eu vou abrir pra vocês verem. Tonalizante, gente. Ou vocês aplicam com o cabelo molhado, tá? Mas eu quero mostrar o que vem, né. Vem o coisinho e tal. Pra misturar. Dois sachezinhos. De hidratação. O que não é uma hidratação, na verdade. É um reativador de cor. E meu, isso aqui é maravilhoso. O cabelo fica... Nossa, o cabelo fica... Sabe quando você dá banho de petróleo no cabelo? Então, é isso. É isso que isso aqui faz. E é muito bom. Antes vinha numa bisnaguinha. Não vinha assim. Só achei até meio estranho. E vem a... Tinta. A tinta não. Vem o tonalizante. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço no meu cabelo, tá? Pode ser um modo que não seja tão bom, tá? Mas eu espero que vocês gostem. Enfim, quem tem curiosidade, espero que parte a curiosidade de vocês. E é isso aí, gente. Agora eu vou tomar meu banho, tá? Agora eu vou tomar meu banho. Eu lavo com o shampoo o meu cabelo. Aí depois eu venho com tonalizante, entendeu? Eu só vou preparar aqui junto com vocês. Pra vocês verem como que é. Pra gravar mesmo. Acho que vocês gostam de vídeo assim. Vocês estavam me pedindo muito, 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 muito. Eu achei uma só das antigas minhas. Nossa, gente. Se vocês verem. Se eu sou deus, não tá risada. Mas... Um pretexto pra mim mostrar elas aqui. É falar a história do meu cabelo. Como meu cabelo era... Gente, já... O meu cabelo já foi vermelho. Aqui embaixo já foi laranja. Já foi roxo e já foi azul. E ele era bem curtinho. Ele era todo repicado. Era muito feio o meu cabelo. Muito, muito feio. E aí eu fui arrumando conforme o tempo. E agora ele tá grande, né? E tá do jeito que eu quero. Nossa, sério, gente. Eu não mudaria nada no meu cabelo. Nada, nada. Ó, pra quem quiser tirar a pente, né? É da Amende, tá? Não é a tinta. Eu usei a tinta esses dias e eu não gostei muito, tá? Então... Nossa, gente. Esse quadro tá roubando a cena, né? Mas enfim, vai ficar assim mesmo. É... A tinta eu não gostei muito, tá? Mas o tonalizante é top. Ele não agride o cabelo. Sério. Mas a tinta já é mais forte, né? Querendo ou não, a tinta é mais forte. Aqui dentro. Vai apertando bem pra... Entrar tudo. Vai apertando bem, ó. Vai apertando bem pra... Pra não ficar tão... Tão fraco, sabe? Mas nem fraco a palavra. Pra não ficar muito coisado, né? Ó. Apertei o negocinho todo. Não tem mais nada aqui. Eu tô bem toda, eu apertei. E agora, gente... Tem vezes que eu... Taco o negócio desse aqui dentro, ó. Que eu jogo um pouquinho disso aqui, aqui. Mas eu não vou jogar não, porque... Como eu fiz a progressiva... Porque como eu fiz a progressiva, Vai ficar, tipo, muito oleoso no meu cabelo. Se eu passar. Então, por isso que eu não vou fazer. Meu cabelo já é oleoso, né? Vai ficar progressiva. Quando ele ficar muito liso, Fica mais ainda, né? Gente, eu não sei o nome da progressiva. Eu fiz esse salão aí. Eu fiz a progressiva selagem deles. Mas eu não sei a marca, tá? Então, nem me perguntem porque eu não sei, gente. É, ó. É só misturar. A gente que tá lá no baile. Bem chacoalhando. Bem, bem... Bem chacoalhando. Bem, bem... Bem chacoalhando. Quero que vocês olhem bem a cor que tá meu cabelo. Eu acho que... É porque aí eu acho que deve estar aparecendo preto, né? Mas ele não tá preto. E tá com uma cor diferente. Não é preto. É uma cor desbotada. A raiz, gente, é a minha cor natural, tá? Essa cor mais clara que tá na raiz é a minha cor natural. Que eu não gosto. Eu acho que essa que tá no comprimento é o preto desbotado. Mas eu não gosto dessa cor que tá na minha raiz, gente. Gente, eu acho que aqui vocês conseguem ver bem a cor que tá no cabelo. Essa cor que tá na raiz é o tom natural do meu cabelo. Que é o que eu não gosto. Então... Sei lá, gente. Às vezes eu penso em deixar... Ai, o cabelo crescer todo natural e tal. Mas não consigo. O preto me chama, gente. Sério. Às vezes eu tenho vontade de ficar loira. Mas acho que não vai combinar comigo. O que vocês acham? Eu nunca fiquei loira, né? Então eu não sei. Mas... Vamos ver, né? Bom, e agora eu vou lavar meu cabelo pro shampoo. E eu já volto. Gente, ó. Eu passei em tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí agora... O cabelo já tá encharcado. E sobe muito produto aqui. Eu pego... Ai, agora eu pego... E joelho assim, ó. Na cabeça. Eu vou fazer uma massagem. Como se eu tivesse lavando o cabelo. Como se eu tivesse lavando o cabelo. Gente, ó. Meu cabelo tá secando. Eu decidi deixar ele ficar natural. E, ó. Acho que já dá pra ver o brilho que tá. E eu vou dormir. Eu tô muito cansada. Sério. Tô morta da semana. Tá aqui com o meu pretinho. Olha aqui. Ele também tá com sono. Você é uma criança com sono. Vamos lá, Viva. Vamos. Aqui. E aí. Dá um oi. Ai, gente. Ele não quer mais aparecer. Gostou, né, também? Meu pretinho. Mas, então. Aí amanhã eu gravo o resultado pra vocês. Quando eu acordar, tá? Eu não sequei. Tá secando natural. Tá bem lisinho, gente. Ai, meu. Eu queria parar. Tio desprogressivo no meu cabelo, mas. Cara, quebra um galho. Porque eu gosto do meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo liso. Não tem jeito. Mas, então, é isso, gente. Pra abrir. Meu pretinho pra casinha. Vai. Tchau, boa noite. Fica com Deus. E agora eu vou subir pro meu quarto. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Ontem eu não senti o meu cabelo, tá? Ele ficou natural. Ficou assim. Ficou bem pretinho. E, nossa, o cabelo ficou tão macio, gente. Eu sinto meu cabelo super hidratado. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que tenha matado a curiosidade de vocês. 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 Obrigado.